E aí galera, beleza, beleza, bem-vindo aos novos inscritos do canal Diário de Bordo e um Caminhoneiro, bem-vindo a todo mundo aí que tá sempre acompanhando aí minha vida, que praticamente 90% dos meus vídeos eu estou sozinho falando com vocês, isso me deixa muito feliz, tem alguns vídeos aí que eu fiz entrevista com outros motoristas, com outros pessoal, tem uma playlist aí inclusive das entrevistas dos companheiros da estrada, vou pôr aí em cima, dá uma olhadinha, aí apareceu aí, tem um clica nesse izinho que você vai ver as entrevistas que eu fiz com as mulheres caminhoneiras, com os amigos caminhoneiros, com os outros parceiros aí de estrada, tipo uma entrevista, né, porque eu não sou entrevistador, né, falo mais do que o Faustão, então, mas é mais uma conversa, um papo informal, algumas coisas que a gente aprendeu aí, viveu na estrada aí. Galera, tô indo passear amanhã em Mônaco, já reservei o hotel e gostaria de opinião de vocês aí, o que que eu devo visitar lá, né, aquele túnel lá é de praxe, né, quero pegar uns 400 por hora ali, igual aquelas Ferrari lá, ó, os McLaren, vou fazer todo aquele circuito lá da, da Fórmula 1 lá de Mônaco, conhecer o barco, conhecer um pouco lá, o que mais, o que que tem lá? Não conheço não, hein, dá um procurado na internet aí pra mim e me dizer o que que é bem interessante lá em Mônaco, o que vocês gostariam que eu filmasse pra pôr aí no canal Diário de Bordo. Já tá certo, já tá, comprei a, as diárias do hotel e amanhã tô indo pra Mônaco e vamos passear, sai cedinho, as 4 horas da manhã daqui, 6 horinhas de diário, tô lá e quero opinião de vocês aí, o que que eu devo filmar, vai ser muito legal. Aqui hoje, sexta-feira, tá um pouquinho de, o sinalinho aí sempre tem um pouquinho de trânsito, mas é, é muito pouco, comparado com o Brasil, isso aqui é nada. Aqui, gente, é, não quero desmerecer nada, desmerecer o país, mas funciona tudo muito perfeitamente, é muito organizado, é, não se vê acidente, gente, incrível, você não vê, é raramente você vê um carro bater no outro, porque as leis de trânsito são extremamente rígidas e se paga um preço muito alto pelo erro. É, é manter distância, farol não aceso, é, existe radares, existe multas, as multas são super pesadas, o povo tem que ser educado, educado mesmo. Educado que eu digo, gente, é, a educação é diferente da escolaridade, a educação é uma coisa que seu pai ensina, é uma coisa que você aprende em casa, a ser educado, aqui, a pessoa é educada em casa, a pessoa vai para a escola para escolaridade, aprender a escolaridade, a educação é uma coisa que você traz de berço, educação é o que você aprende dentro da sua casa e não que você vá para a escola para ser educado, você vai para a escola para ser escolarizado, é diferente, então existe essa diferença do pensamento do pessoal daqui, da educação daqui. Deixa eu passar esse cruzamento aqui, galera, que é bem perigosinho, mas a gente já conversa, só um pouquinho. Então, passei. Como eu disse, então, gente, aqui tem um grande, esse grande diferencial, as crianças, logo que pegam a idade aí de 4, 5 anos, eles já têm que ser independentes, aqui as crianças são educadas para serem independentes, não é negócio de papai e mamãe levar para a escola, fazer isso, fazer aquilo, criança aí com 4 anos ainda mamando, chupando chupeta, aqui não tem isso não, galera. Aqui a criança com 6, 7 anos já tem que vai para a escola sozinho, tem que se virar, pegar o ônibus, tem que ser independente. Aqui a educação é para isso, para a independência da criança. A saúde pública é muito boa, funciona tudo, o governo é igual, não existe desigualdade aqui. Da mesma forma que é tratado um, é tratado todo mundo. Isso é que dá o grande diferencial de... Sei lá, gente, eu estou vivendo isso, para mim também é tudo novidade, é tudo estranho. Tem muita coisa aqui que às vezes a gente não é legal, que a gente não gosta também, porque a gente está fazendo a questão de se acostumar, não é que não goste, é a questão da gente se acostumar. Tem muita coisa que eu gosto que tinha no Brasil, que eu gostava, costumes, só que eram mais vícios do que costumes. Então a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas para poder ganhar em outras, ganhar em saúde, ganhar em segurança, ganhar em sossego, em paz, em harmonia, em igualdade. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas tipo fartura de comida, comida barata, tipo, sei lá, tanta coisa, né, que a liberdade que você tem no Brasil de chegar, as pessoas são muito calorosas, são mais dadas, sorrim, abraçam, tem, como diz, mais harmonia, se sincroniza melhor. E aqui já é tudo mais formal, as pessoas, você chegar a dar um abraço numa pessoa, coisa assim, já é bem mais delicado. Existe toda uma formalidade, as pessoas são mais fechadas, são frias mesmo, para dizer bem a verdade, mas quando eles se desprendem, são fiéis, são amigos, são fiéis. Mas tem que desprender de algumas coisas para você viver essa vida aí. Quero mandar um abraço aí para o pessoal do canal Brazucas Bregas. Rapaz, eles fazem um... Dá uma olhada aí, é só jogar aí na caixinha de procura aí, ó. Brazuca Bregas. Esses caras são foda. Eu racho, eu chego a me mijar de dar risada com as montagens que eles fazem. Mas é o seguinte, para você poder entender a montagem deles, você tem que estar acompanhando os youtubers, que são os caminhoneiros, no qual eles fazem as montagens. Se não, você vai ver lá, você não vai entender muita coisa não. Por exemplo, quem me acompanha, se vai assistir o vídeo meu, vai entender um pouco. Mas tem eu, tem o Marcão Vlog, lá dos Estados Unidos, o... 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 O que é? O Isse tem... O Albertinho, o Albertinho, lembrei teu nome, hein. O Albertinho. Então, ele faz esses vídeos, sátira, ele pega, ele acompanha as montagens dos vídeos da gente, ele assiste todos, o cara do Brazuca Bregas, e daí ele faz uma sátira, mas uma sátira assadinha, uma sátira gostosa, brincando, zoando com as falhas nossas nos vídeos, com os deslizes, tira sarro. Ele pegou aquele protótipo lá do Hitler, então ele faz sempre em cima daquilo lá, mas cada um, o que ele faz é de rachar o bicho da risada. Um abraço aí, o canal Brazuca Bregas aí, pode assistir lá que... Mas você tem que acompanhar o nosso canal aí, se você acompanhar, você vai entender a brincadeira, daí se não, você vai assistir um outro vídeo, você não sabe nem o que ele tá falando. Agora, quem acompanha o meu canal, do Marcão Vlog, do Albertinho, do Isse lá, vai entender, vai entender perfeitamente do que eu tô falando, vai dar risada. Aqui é assim, galera, o pedestre é rei, aqui não tem pra ninguém, o pedestre nem olha pra atravessar a rua, ele determina o fluxo da estrada, é um grande diferencial. O pedestre, ele tem preferência e todo mundo respeita, é preferência. Galera, um abraço aí, tudo de bom? Desculpa a conversa fiada aí, amanhã então bora lá, vamos lá pra Mônaco, vamos filmar lá, vamos conhecer Mônaco. Terra de rei. Vamos lá, vamos ver que bonito que vai aparecer lá, vamos fotografar, vamos filmar. Tudo de bom, galera? Bom final de semana, bom sábado, bom domingo pra todo mundo. Obrigado, papai do céu, proteção de vida pra todo mundo, quem tá curtindo meus vídeos dessa forma que eu estou fazendo, agradeço muito. Fui, um abraço, bom final de semana.